Música Tamo junto pessoal, eu e o Piu aqui, boa tarde né Piu Hoje nós já estamos tarde aqui já né Hoje nós vamos fazer um trabalho diferente aqui com o Piu Que vai trabalhar no tobata dele, que é um Yama 14 Piu É, é um Yama 14 Ô, terceiro 14 Piu, vou te falar, novinho hein Rapaz, conservado né Conservadaço, parabéns mesmo Piu, o senhor já passou aí, já rastelou tudo aí, agora só vai canteirar Já deu dois cortes, tem uma assim e uma assim Dois cortes senhor deu É, as inchadinhas aqui, boa também hein Piu Olha aí Boa Agora Piu, deixa eu mostrar para o pessoal você colocando o Você chama isso daqui do que Piu, sucador, canteirador Riscador Riscador Deixa eu pegar aqui a câmera Um segundo Piu Vamos lá, vamos ver, acompanhar o Piu, colocar o riscador na tobata Tem um encaixe ali né Piu É Pesado Piu É Pesadinho né É Aí ó, encaixa aqui No meio da Aqui tem que ter a base, senão ele não risca bem É É É Aqui Piu, esse alicate de pressão aqui o senhor usa para travar aqui Para travar Olha, já travou? Já Rapaz Aí ficou fácil hein Piu Aqui eu ponho água Aí ponho água, porque sempre está de olho né Piu, que a água baixa mesmo né É Ele não é um tratorzinho novinho, novinho né É bom todo É Vou fazer canteira e já fica de boa Boa Colocou a água agora, bora ligar Agora é só ligar Vamos lá A partida é boa na partida Piu? É É É boa Aqui é para tirar um pouco do barro É Ó É rotativa dupla né Piu É Porque aqui usa muito que é meio brejo né Piu Se não colocar assim ela atola demais Atola Atola demais na época de chuva É que eu vou levantar com tudo agora Vamos lá Ah Vai vai gravar assim Vai É Agora eu vou Vamos lá O lugar O espaço que ele vai gravar aqui ó É esse aqui Vamos chutar Piu Quantos campeões você acha que está aqui? É um 19-20 Um 19-20 Bora lá acompanhar esse trabalho Que é o nosso É um 19-20 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está muito... Está riscando baixo. Está riscando baixo, Pio? Está. Vai afundar mais o canteirador? É. Tem que afundar mais. Aí, aqui, o senhor solta ele. É. Ele está achando que está riscando aqui, ó. Muito baixo. Vai ser mais alto, né, Pio? Regula ali. E aperta de volta. Uhum. Pronto. Baixa o rio. Está muito baixo, está vendo? Boa partida. Boa partida. Vamos lá. 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 Vamos lá.